Boa noite, mais uma caixa chegando dos Estados Unidos, o Diogo que é o direcionador, chegou hoje essa caixa, essa aqui é a caixa, vieram todos dentro dela, nem dá pra acreditar né, muita coisa pra caixa pequena, lavei o embalagem a vácuo, a minha sorte porque a caixa molhou e porque estava fechada a vaca, embalada a vácuo com o plástico, não, esses itens aqui ó, o Diogo mandou de brinde, valeu aí Diogo, 316 reais de tributo, porque não está passando, ultimamente não está passando mais nada na receita, não está passando até vento, e é isso aí, gosto muito do serviço do Diogo, vamos aí redirecionar com ele, qualquer dúvida e perguntar pra mim não tem problema nenhum, pode pedir pra ele meu contato que eu indico ele sim, falou, até a próxima.